Além dos melhores sanduíches da cidade, o Cachorrão Lanches tem também um self-service completo com a grande variedade de pratos. E com uma ótima novidade pra você, estamos servindo um delicioso churrasco no almoço. São diversos tipos de carnes assadas pra você saborear. E tudo isso por um precinho que cabe no seu bolso. Self-service do Cachorrão Lanches, de 11 da manhã às 2 da tarde, na rua Duque de Caxias, 1876, Saraiva. Tchau, 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 tchau.